Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso intermediário. É o notebook da Samsung modelo XFest X23 NP300 E5M XD1BR. Esse notebook possui um processador Core i5 modelo 7200U de 2.5 a 3.1 GHz, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB de 5400 RPM, placa de vídeo da GeForce modelo 920 MX com 2 GB de memória dedicada, conexões USB e HDMI, não possui drive de DVD, bateria de 3 células, um peso aproximado de 1,98 kg, tela de 15,6 polegadas HD e acompanhe o sistema operacional Windows 10. Esse notebook está em promoção neste exato momento no Extra por apenas R$ 2.339,10 a vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar e está em dúvida de algum modelo específico, entre em contato com o nosso pelo blog. Nós teremos maior ocasião em ajudá-los. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!